Eu sou o Lorde de tudo o que é older Deixa eu melhorar meu frasco aqui Tementes douradas insuficientes a aumentar a quantidade reabastecida por frascos A quantidade de pontos de vidro reabastecidos dos seus frascos aumentou Tá aqui Igreja de Irit Bom, a gente liberou uma rota aqui passando pela direita do castelo Agora eu vou seguir a história pela primeira vez e vou seguir aqui a graça A gente voltou aqui para a cabana da colina da tormenta Vou colocar uns marcadores aqui para nos auxiliar Na direção da porta do castelo Tem um monte de cara ali ó Vamos passar pela lateral Viu galera toda Mata esse cara aqui ó Que controla essa máquina Eu acho que dá para quebrar ela também Pronto Problema Resolvido Vou tentar entrar lá dentro Ali tem um ponto que a gente pode usar como viagem rápida bem aqui ó E agora a gente tem uma batalha pela frente Então daqui a gente vai para a batalha agora Foul tarnished Foul tarnished In search of the Elden Ring Embolden Embolden By the flame Of ambition Embolden By the flame Of ambition Vestragon Foul tarnished Tchau, tchau. Tentei dar um parry ali, mas sem sucesso. Tchau, tchau. Nossa senhora. Tchau, tchau. Tchau. Filho de uma mãe, velho. Ele não para de combar quando estão os cachorros. Nossa senhora. Tchau, tchau. O bicho não para de combar. O bicho não para de combar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá, com calma dá. Não esperava esse combo dele. GG. GG. Tchau, tchau. 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 Certo. Você certamente não tem que confiar em mim. Bem, se você quiser ir através das portas, eu os signalei para abrir. Mas, claro, eu diria contra eles. Será que é uma boa ideia? A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. O bicho tá pegando, velho. Esse castelo aqui não parece nem um pouco agradável. Então vamos lá. Eu liberei o portão, peguei uns itens aqui, mas eu vou seguir pelo caminho escondido aqui da lateral. Preciso depois conseguir um pouco de grana aqui pra eu poder comprar umas flechas e umas coisas. Vou ignorar as águias que estão ali agora. Cara, que bicho... Ih, águia. Bicho chato, hein? Pense num bicho chato e forte. Essas águias aqui. Ih, já vamos ter mais chefe aqui. Tá com área de co-op aqui, ó. Bom, tem uma área aqui pra trás. Ó, deixa eu ver se ela... onde ela vai cair. Pra gente cair aqui... Onde que isso vai dar? Será que isso aqui abre algum atalho? Tá vendo que é uma área nova? Vamos ver se tem alguma coisa. Tente batalha à distância. Pois é. Com essas águias tem que ser batalha à distância. Bom, por hora não vou descer ali ainda. A não ser que seja obrigada. Mas ali talvez pode abrir um atalho. Escudo de couro gasto. Ih! Alerta! Claramente nessa área eu preciso de um arco. Os corredores estão ficando curtos e eu preciso eliminar os caras à distância. Apertando a R2 no momento exato que você é acertado, você disfere um contra-ataque. De longe esse castelo aqui por enquanto tá sendo... A parada mais complicada. Claramente seguir pela história nesse jogo vai ser o caminho sempre mais difícil. Quase que ele acerta um golpe carregado, hein? Capete- mög Nen arriva-lia- plans de atalho. Certo. Vá spoiling. Não accade-l память. Ac 이걸 cão do cão do cão do cão do cão. O que seu amor pode ir em poder ver? Certo. Nos queridos"? Sôs da지? Não acrough. Certo. Nem. Olha isso, velho! Bom, pessoal, voltamos aqui para o castelo Tempesvel, tá? Basicamente o que eu fiz foi, eu peguei um arco e flecha, a gente equipou aqui, eu fiz um aumento dele para arco longo mais um, isso eu fiz aqui na igreja, tá? Na igreja de Elé, comprei flechas também, farmei um pouco de flechas lá no gigantão, na verdade nos gigantes eu farmei a grana, né? Vim aqui na igreja de Elé, comprei a flecha, fiz o aumento do arco, esse arco a gente comprou ele lá na mesa redonda, tá? Basicamente, e lá no ferreiro também, não sei se já dava para fazer aqui, provavelmente dava para fazer na igreja de Elé também, Mas eu aproveitei que eu vim aqui na mesa redonda e conversei com o ferreiro de lá e fiz o aumento da nossa arma para mais quatro, tá? Fiz dois aumentos nela, basicamente, vou equipar aqui agora o medalhão que aumenta nosso ponto de vida e vou colocar um outro Aqui, fortalece ataques enquanto montado, não, fortalece ataques reduzidos em vigor de bloqueadores, melhora ataques carregados Eu uso muito ataque carregado, né? Supera os pontos de vida lentamente, aumenta atributos, mas também o dano sofrido, aumenta a negação de danos de fogo Aumenta ataque sagrado, mas tipo, bom, vamos colocar esse de aumento de ataques carregados por enquanto, tá? E, basicamente, vou equipar aqui as flechas também, a gente comprou bastante flecha Deixa eu ver aqui como é que tá, ó Aumentou a nossa carga Será que eu consigo pôr só uma quantidade específica de flechas? Porque se colocar tudo, ele tá pesando É, equipar, remover Quanto que isso tá gerando de carga Ou talvez a nossa espada tenha aumentado Vou mudar pra uma escuda um pouco mais simples aqui Pra ver Aí voltamos a Voltamos a ter o rolamento Beleza Vamos seguir Se esse castelo estiver muito complicado Estiver muito forte Qualquer coisa, a gente vai tentando liberar o que dá dele E depois a gente Volta Um pouco mais forte könnt Universidade 3 4 3 4 2 5 P Зап Corporando 4 6 5 13 9 Estou tentando entender Por que ele não está deixando eu Fazer o ataque automático Com o arco Beleza Beleza, bom, beleza Agora ficou tranquilo Então eu vou recarregar aqui Agora eu já entendi Vamos usar nosso arco agora R1, tá? Puxa com o R1 Vou dar a flechada Borboleta latente Tentar pegar aquele ali no stealth Por aqui a gente consegue GG Tem uns caras ali em cima, né? Ó Pronto, foi Ele vai tocar o berrante, será? Onde que ele está? Morreu Vamos embora Bom, ali a gente Já pegou coisas Ah, cuidado Puts, grila Armadilha, mano Está morto Está morto Outro Meu medo é as flechas Não darem para essa área toda Mas espero que dê sim Se bem que eu tenha Se bem que eu tenho 200 flechas É para dar sim Vamos lá Olha o cara Olha o cara lá jogando as paradas de novo Pronto 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 Armadura do exilado Colocar uma tocha Aqui também Só não sei se vai pesar Quando estiver muito escuro A gente usa ela Tem um item aqui Vamos ver se dá para ir lá Eu acho que se a gente cair aqui Una de periferia Vamos abrir aqui Está trancado Aqui provavelmente vai ser um atalho Que a gente vai liberar Bom, aqui deve estar trancado Não, está aberto Tem uma estátua Dá medo aqui Não 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 Cara, usei o item Sem querer Não, mano Qual é o botão que agacha? Eu errei o botão Estava aqui tentando queimar Isso aqui Mas não funcionou não Bom Ali é a área de baixo Parece uma armadilha Chave enferrujada Cheio, dear Cheio, dear Derrotado Armadilha das grandes Uma sala escura Fiz bem Usar a tocha Talismã De espada curva Show de bola Talismã De espada curva Fica aqui então Dentro do Tempesvel Certo A gente pegou a chave Enferrujada Vamos voltar Para cá Abrir esse lugar Olha esse lugar Meus amigos Parece uma cilada Em Esse pulo pode ser perigoso Aquele item Aquele item ali Está num lugar Complicado Também Sebo Inflamável Vamos lá Vou pular aqui Para esse outro lado Tem uma porta Aqui Na verdade A gente chegou Por aqui Eita Que isso Mano do céu O cara É um tanque Que bom Que bom que Que bom que Ele não segurou muito Pronto Lugazinho sinistro Lugazinho sinistro Martelo de pedra Vamos dar uma olhada Vamos dar uma olhada Nesse martelo 122 Dando base Ali Já escala com força Em B A gente é forte É forte Parece familiar Grevas Do exilado Bom Vamos ver aqui Aqui a gente cai No mesmo lugar Que a gente já estava Aqui Não Acho que a gente pode cair Não Acho que a gente vai morrer Tá muito alto Ah Sim Aqui é a porta de entrada Né Daqui a gente visualiza Lá onde a gente estava Engraçado Engraçado Que tem um corredor Bem aqui Nessa Nesse lugar Eu cair aqui Olha onde fica O corredor ali Vamos ver Vamos ver se a gente pode Ir descendo aqui Por esse lado Deixa eu ver Muito alto também O corredor ali O corredor ali O corredor ali Veneri pulando 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 Vamos dar uma olhada Pro lado de cá Opa Pro lado de cá A gente ainda não foi Pega esse cara Pega esse cara no stealth Pé de ave Conserva e com conserva prateada Que castelo sinistro O cara O fogumelo adiante Tem de furtividade Obviamente Um castelo desse Eu não acredito nisso Não esperava o fim dessa linha Putz Outro guarda Daqueles brabo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Será que temos mais guardas Que lugar tenebroso Mano Ai me diga que isso Abriu um atalho O mecanismo não se move Aleluia irmãos Temos uma recuperação O que pode ser ruim Tá com cara De que aqui é o local Do boss Velho Subi de nível Falta pouquinho Vamos lá Pra onde Será que eu subo mais vitalidade Um pouco de tenacidade Pra aumentar meu vigor E carga máxima Vou aumentar um pouco de tenacidade Tá meio baixa Vai mais um pouco de vitalidade Bom Aqui Vou seguir em frente Olha essas aves Meu amigo Vou recuperar aqui Já vou vir preparado Pra essas aves Porque Ô louco Que isso? Que as aves bravas Que as aves bravas Que as aves bravas Vai ter um palcão ali Vai ter um palcão ali Olha a distância Que esse cara Percorre Você tá louco Vamos analisar A periferia Ah Aqui Eu acho que a gente Vai conseguir Nossa senhora Arrumar talvez A alavanca Aqui Aqui ó Vamos cair Aí garoto Vamos conversar com esse cara Que já apareceu No trailer Será que ele vai pra mesa redonda? Estou procurando Boa pergunta. Então, você consegue ver certa orientação da graça. Aproveite enquanto pode. Eu sou imaculado como você, mas, diferente de você, eu não vejo nada dessa orientação. Em um certo momento do jogo, eu acho que a gente vai perder a orientação, hein? Ah, que vende mais algumas magias, ó. Cinza da guerra, na verdade. Concede afinidade. Arma giratória. Depois eu vou ter que testar tudo isso. Vou ter que vir com grana, né? Deixa eu ver as zonas que eu tenho aqui no momento. Vamos ver se eu tenho mais alguma. Acabou minhas runas. A gente vai dar para comprar uma só. Ah, sim. Utilizava em espadas pequenas, médias, martelos, manchadas e armas de haste. Utilizava em espadas assim como em armas de haste capazes de realizar ataques cortantes. Espada Grande Cariana. Vai funcionar. A arte que aprende a batalha tem que sabe é da família do Glintstone. Eles foram criados na grande Academia de Raea Lucaria, ao norte deste castelo. No passado, eles obtelem as leis que contravenam a Golden Order, ou seja, assim que eu diria. Fascinante, não é? Que a Golden Order era pliável volante para absorber práticas que contradicavam se no passado Com a ordem broken, twisted e em necessidade de reparar, tanta adaptabilidade é mais importante agora do que nunca. Eu vou tentar uma outra abordagem para ver se a gente consegue chegar, porque eu já peguei as magias que eu queria ali. Deixa eu ver aqui. Cinzas da guerra. A gente tem uma nova aqui. A escala com inteligência e destreza. Essa escala com força. Vamos pegar essa aqui para ver. Olha só. Eu acho que isso é bom, hein? Eu mudei aqui então. Nossas cinzas da guerra. Eu coloquei para... Essa lâmina tempestuosa, tá? Vamos tentar... Achar um outro caminho aqui. Vou tirar a bota aqui por enquanto. Vamos lá. Vamos lá. Você está indo. Agora passa se você lhe brede. chega dos braços! Dio. EİLe υpando... Tenta talvez... Agora passa para entrar. Pernos de fechados! Dio. O que é isso? Sobe aqui Será que os caras sobem também? Pulo aqui Ao invés de descer ali Ah, você tá de brincadeira que os caras me seguem aqui, né, velho? O jogo me ajuda, né, velho? Se eu cair aqui assim Cai aqui E aqui tá muito alto, né? Pra cair lá embaixo, ó É aqui mesmo Cai aqui Caiu aqui Aí tem uma águia maldita ali embaixo O problema é esse Ela joga fogo Quando você dá um contra-ataque É muito roubado Olha isso, mano Ela é programada pra não aceitar contra-ataque, mano Oxi, ficou doidona Caiu Caiu e morreu Caiu e morreu Caiu e morreu Sozinha Tá, beleza Vamos ver quais opções a gente tem aqui desse lado Aqui nada O muro é alto E tem necessário adiante Vamos pro lado de cá Olha só Tem uma sala sinistra ali Eu vou por aqui Pular aqui Dá pra pegar aquele cara ali No stealth Achei um novo caminho Era isso que eu queria, mano Agora correr dos caras é outro problema Livro lendário de receitas Olha só Olha só Tem uns caras sinistro ali embaixo Caiu aqui Meu amigo do céu Que lugar é esse Tem umas águia aqui não, né Tem umas águia aqui não, né Na base do ódio Ah, moleque Ativei Vou te matar Abriu um atalho cabuloso Vou ver se essa porta se abre Não abre desse lado Olha, olha isso A pedra da forja Bom, então Vamos descer o elevador e vamos ver onde isso dá Ai, vai subir Tem um monte de potinho aqui Contemple, será que eles são inimigos? Tem um potão aqui Pote rachado Cinza da Guerra Invocador da Tempestade Olha o cara grandão ali fora Será que aqui é o boss? E aqui é a entrada do castelo A gente deixou o caminho aberto Aqui é a entrada do castelo Aqui é a entrada do castelo, eu acho Realmente dourado Olha Olha Você é um grande ouriador O seu único erro O único erro foi o que nos facedê Deixe os homens te estudar Ainda de um lugar Ainda de um lugar O que é o segredo? ele corrompeu até os ventos. Se eu tente desafiar a Gordred, peço que enxame. Os ventos estão impuros com os atos dele. Tenho certeza de que meu pai permitiria que eu ajudasse na luta. Eba! Falei tempo demais. Como companheira macolada, você entende que devemos seguir nossas próprias. O Senhor nos leva ao Throne do Elden Lord. Desculpe, como companheiros tarnished em qualquer lugar. Show de bola! Poderoso Dragão, és um herdeiro legítimo. Pessoal, se a gente estiver tirando muito pouco dano dele, a gente volta em um outro lugar. Outro momento para matar. Mas o mais importante que a gente já fez foi liberar todo o castelo. Eu sou o lord de tudo que é golden. Olha... Olha o naipe do cidadão. Olha a distância que esses ataques pegam. Olha... Olha o naipe do cidadão. Olha a distância que eu não me lembro. Não tem que sair. Mas o Senhor está em! Não tem um tempo. Não tem um tempo. Não tem um tempo. Não tem um tempo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Dá pra sentir como é que é o chefe, né? Tchau, tchau. Hum, perdi a chance do crítico. Ha, tá bom demais pra ser verdade. Tchau, tchau.